Música Estamos de volta! Tanta chifada Essa fase é rolê A gente pode fazer uma fase de atirar e coisa Ou Essa carinha não dá nada Tem essa fase de atirar? Música Aperta ninguém feliz E ai tem essa fase aqui Vai uma meio facinha Não sei Eu acho que essa é difícil Mas eu quero mostrá-la para o Dioguinho Eu quero mostrá-la para o Dioguinho Porque eu gosto Você gosta em que sentido? Eita Eita É de aviãozinho É, a outra também era Então é Ops Eu queria ter soltado especial Eita Ai caramba Vamo lá Vamo lá Vamo lá Só foi a primeira vez Vai Vamo lá Vamo lá Vamo lá Isso me lembrou muito o chefe do Zelda de Skyward Sword Que é Aquela Mulher polvo lá Assim que se faz Para morrer rápido É Assim que se faz o passeio Para ser ruim no jogo É o tutorial do Daniel hoje É Como morrer rápido Sai de mim Ó Na sua cara Mano seria muita mentira né É Seria É É É Agora seria né Aí corta assim O vídeo Para Seria que tem o cabelo de polvo Tá na moda Que? É verdade É verdade Eu uso Às vezes eu uso Em casamentos Inclusive Você sabe Uma da minha prima Vai casar Ela é um ano mais velha que eu Acho que eu tô meio atrasado Acho que você tem que casar também Vai casar com vocês Que? Pare Não vou brincar com isso Comigo não Comigo não Vai casar com o Daniel Comigo também não Ah Comigo eu sei que o Daniel já tem o nome dele Ah The fuck é o nome Tchau Tchau Só vou falar que o Daniel já tem o nome dele e já não O que? O que que é isso? O que que é isso? O que é isso? A gente tá bom Olha só ela é tão adorável Tinha ficado petrificada pelo bem Oh belezinha Oh belezinha Valeu hein moça Isso até é bom hein E tipo assim A minha prima vai casar esse sábado No mês que vem a irmã dela vai casar também Então só outra prima Acho que sim né Pelas contas A não ser que você falou a irmã dela A irmã da minha prima é ela É o que? Minha prima é Ai droga Fantasminhas Gasparzinho Fantasminha camarada Demã Fizeliz Ve se quem bat digamos Mãe COU Fizeliz Ai meu Deus Momente E Eh Да Cáaş Hã Como é que a gente vença nesse episódio? Duvido. Vai duvido. Porque aí vai ser o nosso último episódio de Cuphead hoje. Tá vendo? BLEH! A imersão que o peixe faz barulho de fome. BLEH! Inclusive, Cuphead tava concorrendo a melhor jogo do ano. Junto com Zelda, Mario... Cuphead ganhou de melhor jogo... Horizon... Indie. Que é de empresa independente. É. Mas ele tava concorrendo a melhor jogo do ano. Nossa! É mesmo sofrendo vários... Acho que é o rapazinho. É pela arte! Que os teus direitos autorais... Eles não sofreu. Deu um negócio de direitos autorais. Que estranho. Deu um negócio de direitos autorais. Que estranho. Eu esqueci que eu tinha arsado. Que tiraram. Ah, droga. Por favor. Dead. É engraçado que quando você morre aparece Dead lá embaixo. Parece que tipo, tá esfregando a sua cara que você morre assim. Morto. Esse cavalo. Sai, sai cavalo desgraçado. Tô me empurrando pra cima do negócio. O que é por causa do que você quer conviver de Daniel lá? É, por causa dela. Por causa dessa mulher pelada aí. Ah, é mesmo? É, por causa do que o Daniel é. O que o Daniel é? 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 Olha só. Ah, o Daniel. Eu fiquei olhando pra ela. É, você foi olhando pra onde, galera? Pro peixe dela, né? Assim, pro baiacu dela. Pro pirarucu dela. Vai fazer várias piadas sujas com o pirarucu. Mas não vou fazer aqui porque aqui é um canal de família. O que o Daniel faz isso? É o cara de Getting Over It. Ah, é verdade. Não sei como o youtuber ainda não conhecia esse canal. Ai, tem piores que a gente, né, Dick? Eu sei, mano. Tem muito piores que a gente. O Game Grumps, tipo, nem se fala com as coisas que eles falam lá. É um dos canais que eu gosto pra caramba. Eu e o Daniel assisto. Eu assisto de vez em quando. Eu assisto. Dependendo do jogo eu assisto. Tem uns jogos que eu não gosto tanto, eu não assisto. Você tá vendo o Duki Duki? Sei. Eu não gosto. Pra falar a verdade, eu não tenho tanto medo de Duki Duki. Que medo? Jogo mais bonitinho. Não tem essa. Tá bom que tipo, eu não jogaria sozinho na minha casa, mas tipo... Como é que é esse jogo? É mais fofinho o jogo, sabe? Se não tivesse muito texto, a gente ia jogar. É que... É puro texto o negócio, Jogui. Então é por isso que a gente não joga no canal. Mas é tipo, puro texto. Mas é tipo, um jogo que eu acho que ganha algum prêmio aí, não é? Ah, os caras elegeram no Steam com... Mas com pornô ou sem pornô? É com... é claro que é com... Tem, tem umas coisas, tem umas coisas, Jogui. Ah, não, mas... Não, mas tem umas coisas que é meio assim. Não, não. Mas tem que ser mesmo. Tem, tem, tem. Pode jogar. Não, não, não. Tem muito texto, tem muito texto, Jogui. Vai acabar com a minha garganta. É assim, é um clube de literatura. É, conta a história, Jogui. É, literatura que tem as garotinhas que fazem poemas, aí você... É, mas garotinha é uma bonita, assim. Aí você chega mais perto delas, e você pode até casar com elas e ter as cenas. É? Aqueles jogos que você fica... É, tem cena, tem cena? Eu quero jogar esse jogo no canal. Não, não, não. Por favor, por favor, por favor. O Daniel não vai gostar. Eu não vou gostar, porque eu não gosto dessas safadas. Ah, não, por favor, eu não quero muito jogar. Não, só se você for fazer as vozes, porque eu canso pra caramba. Não, por favor, por favor. Se a gente achar alguma tradução em português, a gente... É, ia ser bom se chasse em português, né? Por favor. Procure, então. Não, eu sou safado, para com essas vidas aí. É, eu quero jogar esse jogo no canal. Se a gente achar tradução, a gente joga. Tá. Se não achar, não. Alguma alma muito benevolente fez uma tradução no seu jogo. Mas ele é de que? De plataforma, tipo assim mesmo? É de Steam. E é de graça, eu posso baixar agora. É verdade, ele é de graça. Por favor, por favor, pessoal. Alguém tenha traduzido esse aí. Por favor, por favor, por favor. Não, esse é um jogo de graça, que legal. E é bonitinho o jogo. Já sei qual é o meu próximo jogo no canal. É isso. By the way. É isso. By the way. É isso. É isso. Não, Joggy, por favor. Não, não, eu quero, eu quero, eu quero muito. Por favor, eu quero. Você vai gostar pra caramba, Joggy. Eu? Vocês não me trovaram? Não. Por que eu estaria te trolando, Joggy? A gente nunca te trovaram. Qual era o nome do jogo? Doki Doki. Não, mas não se spoiler não, Joggy. É tipo, você vai achar muito sem graça se você se spoiler. Não, não vou se spoiler mais. Tem que colocar no Google imagens. Não, não. Você vai se spoiler... Se você não quer se spoiler, você vai botar no Google imagens. Isso é real. Uau, o que mais tem é spoiler. Não mais. E eu sei disso porque eu procuro as imagens pra botar no canal, assim. Joga, filho, direto no fogo. Eu também. Joggy, não procura. Não procura. Não procura. Não procura. Não procura. Tem uma olhada pra ver se vocês estão me trolando com aquele anime que o... Deja de se passar por isso. Só pra ver se é fofinho o negócio? Só pra não ver se é... Cilada. Eu quero jogar um jogo. Cilada. Eu vou jogar esse jogo. Cilada, Bino. Eu vou jogar esse jogo. É esse mesmo. Ah, rapazinho. É esse mesmo. Joguinho, joguinho. Cês cobriram o jogo da minha vida. Como você é ingênuo. Por que eu sou ingênuo, gente? Cês tão me trollando no jogo. Porque cê ama garotinhas. Qualquer coisa cê faz por garotinhas. Que que? Garotinhas peladinhas. Cê gosta de garotinhas peladinhas. Daniel, o que cê tá planejando, Daniel? Você que que tá planejando. A gente não quer que você jogue esse jogo. Não, você que tá. Daniel, é isso mesmo que cê falou. A gente tá falando pra não jogar esse jogo. Cê tá falando hoje. Tem algum segredo muito misterioso que vai me ferrar na vida. Não. Não vai te ferrar na vida. Não tem segredo. Aqui não tem segredos. Aqui é tudo broad. Aham, aham. Cê não sabe que cê é meu irmão? Aham. Aniki. Aniki. Olha sua cara. A minha risada de falso. Não, é sério. E eu vou jogar esse jogo. Não. Daniel, pode procurar. Não. Eu vou até ver se tem em portugues. É, procura aí se tem em portugues. Vai ser bom pra gente. Se você quiser jogar. Acho que eu vou jogar esse jogo. Daniel. Sempre morre dos lugares bons. Sei lá onde. Ai, gente. Tô demorando infinito. Infinito. Ah, agora sim. Ah, agora sim. Ih, ó. Toque, toque. Já apareceu aqui, ó. Em português completo. Sério que tem? Se tiver, não. Eu acho que tem, ó. Ah, cara. Eu me passo a olhar de aqui. Ih, uau. Depois da molhada aí. Mas a gente vai ter que terminar o Cuphead antes. Não, sim, não. Tô tranquilo. Eu só sei que eu vou jogar esse jogo. Ah. Aê, última fase. Vai, Rodolphe. Você consegue. Ai, socorro. Ai, que que é isso? Socorro, não sabe o que que é. Acho que você tem que ficar mexendo. Você sai mais alto. Só que não deu tempo. Mas foi bem, foi bem. Foi bem. Enquanto isso, eu tô fidando pra ela. Fica aí, analisando a situação. Tô... Querendo comer sushi. Iiii, acho que tem, hein. Eu não gosto de sushi. Eu não como sushi. Mas é da sua terra. Iiii, acho que tem, hein. Iiii, iiii. Azor é seu, Joguinho. Azor é seu. Azor não é. Por que? Gente, vocês estão me trocando. É que eles aparecem em pokémons mortos. Brincadeira. Gente, eu não vou pegar spoiler. É que aparecem homens mortos. Gente, eu não vou pegar spoiler, mas vocês tem que me... Aparecem homens pelados. Você gosta de ver homens pelados? Não. Aparecem homens pelados. Claro. Mentira, não aparece nada. Não. Só menino. Só meninas. Só que a gente vai ter que censurar as cenas. Que? Eu acho que não. Porque no YouTube não pode. No YouTube. Eu acho que pode. 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 Você quer que apareça as busanfas das mulheres? Não. Não. Não, mas... É assim nesse night mesmo? Claro. Claro que não. Você vai ver no dia. É claro que não. Você acha que vai fazer um jogo de graça no Steam? Ai, eu fiquei vivo. Eita, você acha que vai fazer um jogo de graça no Steam que tipo vai ser pesado assim, joguinho? Não. Claro que não. Mano. Puta. Ai meu Deus. Eu tinha que usar o aviãozinho rápido depois. Vai, Daniel. Você já analisou a situação. Ae! Acho que é a última fase. Ah! Danis. Eu vou jogar nesse jogo top top. Ai, ai. E não vou pegar spoiler. Ai meu Deus. Vou jogar. Danis. Pode vir, sei lá, as meninas podem ser muito loucas e sair matando. Pode acontecer vários problemas, eu não tô nem aí. Você tem que o Daniel que não gosta desse jogo. É, eu não gosto. Eu realmente não gosto. Mas por que você não gosta desse jogo? Porque eu não gosto. Por que você vai saber? Elas são umas assassinas, né? Ah, por que não? Não tô nem aí. É um jogo de graça, joguinho. Você tem que lembrar disso. E o que seria de desafio pra jogar esse jogo? Nada. Você tem que conquistar as menininhas. Todas? Você faz as... Quem você escolher. Não tem... Aqueles jogos você que escolhe essa esposinha. Mas não tem o... O... É, não tem o encerramento de... Ah, hein? Não. Não? Acho que não. Acho que tem que ter. Você tá achando que é o quê? Acho que tem que ter. Você acha que a vida é assim? A gente é... De família. Tem que ter. Tem que ter. Tem que ter. Eu sei que... Pelo que eu vi aqui, tem vários finais. Aqui é um canal de família, menino. Lógico, você tem que escolher as meninas. Não, então. Mas deve ter o quê? Você pode escolher todas. Como, velho? Todo o jogo tem. Nem todo o jogo tem. Você pode ficar com flores. Que jogo você tá jogando de aqui? Ó, 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 ó. Ó, nós dois estamos vivos aí, velho. É, uma vez na vida. Aquele jogo lá do Concepcion, onde tem as meninas que você tem que ir pra ser filho com elas. Que eu tenho? Mas é o jogo que você tem. Sim. Se você fizer todos os encerramentos, abre o do... Você pode estar com todas. Tá, mas não tem. Tem, tem sim. Esse jogo não tem. Tem, tem, tem. Vai ter, vai ter, vai ter, vai ter. Dá pra atirar nas zinguias. Ai, droga. Vou mostrar como é que se joga. Aí sim. Vou ver isso. Tem que falar assim mesmo, joguinho. Tem que ter... Tem que ter pulso firme. E a última fase. Tá, e acho que no canal se eu vou jogar agora, eu vou ter esses nipes. Eu vou ser os que vão jogar. Eu espero que não. Ai, morri de droga. Como é que? Mas eles estão me escondendo alguma coisa. Acho que eles estão escondendo a história, né? Você não pode saber a história. Ah, eu morri na cara dela. Mas... Não, não me salva! Ai, 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 ai. Pensei que podia te salvar. Às vezes é bom não me salvar. Às vezes é selada, Bina. É, acho que não vou encer nesse episódio, hein. Cara que vai. Fica vendo. É agora, é agora. Olha isso. Olha a habilidade. Fica vendo a habilidade agora, hein. Ó o peixe, ó o peixe, ó o peixe. Ai, droga. Ó a habilidade, hein. Ó os Baiacu agora. Baiacu eu gosto. Baiacu é fácil. Ai, droga. Eu gosto desses fantasmas malditos aí. É só dar dash pra baixo e pra cima que eu quiser dizer. Como você pode ver que eu desvei perfeitamente, sem tomar nada de dano até agora. Ai, droga. Alô, alô, cadê? Vixe. Então você é o mestre dos jogos. Você é o Yu-Gi agora, você é o mestre dos jogos. Eu sou o mestre dos jogos da safadeza. Não, isso só eu. Jogui também. Jogui que é a safadeza do Tokidoki. Não, eu tava falando de Jogui. Nossa. Eu vou jogar esse jogo. Ah, eu vou jogar esse jogo. Finalmente, gente. Eu vou poder jogar o Tokidoki. Ai, ai, Jogui. Finalmente. 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 Eu vou ser desse. Eu vou jogar só esses jogos de safadeza. Eu tenho certeza que tem um canal que tem um carinha que só joga esses jogos. Eu vou jogar esses. Tem muito canal famoso que joga esse jogo, sabia? Porque é muito famoso esse jogo. Eu vou jogar. Eu vou jogar. Você vai saber porque ele é famoso. Ai, meu Deus. Mas o que? Porque é bom o jogo. Porque é de graça. É. Nada como coisas de graça. Mas o jogo é bom? Não. Eu não gosto. O Daniel que não gosta. O que que é? Eu tenho trauma. Ele gosta de homens. Por que esse trauma? Porque aparece mulher peladas. Ele gosta de homens. Não. Ele gosta de homens. Não, filho. E ainda vou... Se não tiver um final com todos... Eu vou criar um final com todos. Não vai. Não tem jogo. Eu vou criar um final com todos assim. Se bem que eu acho que eu vi que lançaram atualizações aí. Tem coisas novas, eu acho. Hum... Já tô vendo aí... Como tá o tempo aí? 19. Mais um último. Último! 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 Digas! Isso foi o episódio inteiro, né? Sim. A gente quase chegou no final dela. Quase vencer, mano. Tem uma vida. Parabéns! Você tem orgulho de mim agora? 10 segundos começou a tela, ó. Quero ver você jogar isso aqui! Você fica só no jogo fácil tipo o Doki Doki. Hum, hum, diverti muito. Mas é você jogar Zelda isso sim. Mas é você jogar bafo do mato. Se a gente tiver sem placar de capuzo. Se a gente tiver sem placar de capuzo. Toma! Duplo especial pra você. Duplo super. Eu esqueço de usar o vionzinho aqui. Então, gente, não se esqueçam, hein? Próximo jogo do canal. Ai, meu Deus. Joguinho! 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 É verdade. Tem que ver se é bugado ou não. Eu acho que era meio positivo. Viu! As coisas boas! Alô, alô! Alô! Por que eu não tô mexendo? Porque ela te congelou. Não, mas eu não tava. Negócio. As coisas boas são assim, aparecem do nada. Assim, sujo. Na hora que ela foi soltando aí, assim. Sai de perto dessas caveiras. Acabou! Acabou! Tchau, gente! No próximo episódio a gente te vence nessa medas. É isso aí! Tchau! Falou! Tchau! Tchau!